Olha só, achei aqui no meu Twitter... O que é isso? Eu tô errando o nome do meu site? X. E lá vem eu de novo fazer vídeo de X. O cara não sai daqui. Mas é porque eu não poderia sair sabendo que o Lucas... Oi, ót, BR. Eu sei, tá? Que você colocou um I maiúsculo no lugar do L. É um crime. Você tá cometendo um crime, mas ó... Ó, quase enquanto aqui é um L. E aí meteu uma foto minha e falou assim, ó... Sou fã do Ted, vírgula. É óbvio que... E aí, ó, deixe nos comentários. E é basicamente uma trend que as pessoas têm que falar o porquê que elas são fãs do Ted. Vamos entender? Então vem comigo. Até perguntei, né? Falei, gente, bobeira gravar um vídeo lendo essas respostas, será? E aí eles falaram que querem... Tô algemado aqui, ó. Tive que vir. Que eu sempre corrijo todos que falam Ted. Obrigado. Muito obrigado. Eu já meio que desisti. Eu não sou mais aquele cara que fica puto. Até que fico, sim. Mas antes eu ficava mais. E eu sei que precisa, tá? Se eu não faço esse papel mais, porque eu larguei mão, acho que vocês têm que fazer. Porque Ted com E não é eu. Se você coloca Ted com E no Google, quem que aparece? Só pra você entender. Aparece eu. Mas não era pra aparecer. Porque Ted com E é um ursinho aleatório, ó. É aqui, ó. Tá vendo? É isso daqui, Ted com E. Não pode. O que é isso daqui? Onde é que o Ted mora? Ted mora no Rio de Janeiro também, junto à maninha Babi. Quem que é? Tá vendo? Esse Ted aqui já é outro, cara. Por isso que é importante o 3, né, mano? Ó, qual é o carro do Ted com 3? O que vocês falaram? Mustang conversível da Up. Nem é. Sou fã do Ted e é óbvio que eu sei que agora em todos os vídeos o Betinho irá fazer algo. Ele acabou de fazer algo, só que não tava filmando ainda. Que é o quê? Fazer xixi no meio da sala ali, mano. Ele tá tipo o Johnny. Só que pior. Porque o xixi dele parece um xixi de humano. É tipo assim, um litro e meio de xixi, mano. Desculpa se você tá almoçando ou jantando. Vamos mudar de assunto. Betinho é lindo. Mas ele tem esse porém, né? Além de comer fio de roteador e além de fazer várias outras coisas. Eu sou fã do Ted e é óbvio que eu vou na academia. Que isso, Sela? Que isso? Você me vê como um influenciador fitness? Isso é foda, hein, mano? Não é a minha proposta aqui. Mas acho que tudo que eu posso influenciar vocês a fazerem exercícios, eu gosto. Sou fã do Ted e é óbvio que eu tenho um travesseiro com a cara dele. Aí sim, hein? Dá pra atualizar agora. Pegar uma foto um pouco mais recente. Que essa deve ter no mínimo aí uns seis anos. Sou fã do Ted e é óbvio que eu sinto falta do beijinho na câmera em todos os vídeos. Tá bom, nesse eu vou fazer. Preciso só lembrar. Vou colocar um post-it aqui, ó. E vou deixar aqui, ó. Vai ficar aqui até o final, mano. Se eu esquecer é porque eu tô com algum problema. E é óbvio que eu vou ter o humor quebrado. Tá bom. Sou fã do Ted e é óbvio que eu nunca risco assistir os vídeos na TV da sala se eu não tiver sozinha em casa. Mano, eu nem fico fazendo nada demais, velho. Não é nada. É tudo tranquilo, mano. De verdade. Eu sou fã do Ted e é óbvio que eu assisto os vídeos dele enquanto eu janto. Boa. Boa, boa. Isso é gostoso, hein, mano. Sou fã do Ted e é óbvio que eu sinto falta da série de Linda Brawl. Ai, gente. Vocês não sabem da pior. Já falei pra vocês, né? Como é que era o estado que eu gravava a série de Linda Brawl. Nossa, eu fico até emocionado. E triste, porque era... Nossa. Mano, sério. Dublar a Linda Brawl por uma hora de bruto que dava o vídeo ali. Meu Deus do céu. Era um problema, mano. Mas não foi nem por isso que eu parei. Eu parei porque a série começou a ficar chata, só. Eu sou fã do Ted e é óbvio que eu mando mensagem na DM dele como se fôssemos super próximos. Isso daqui, todo mundo, né, mano? Sou fã do Ted e é óbvio que eu virei fã e fiz as receitas do Márcio Nunes. Isso é legal. Inclusive, o Márcio Nunes, ele precisa voltar, mano. Eu tô com saudade dele. O Brasil precisa de coisa nova pra fazer na cozinha. Se eu fã do Ted, é óbvio que eu vou levar os sustos junto com ele porque ele grita. Eu não... Eu assusto assim, ó. Mas a voz não sai, tá ligado? Eu acho que eu peguei um trauma tão grande dos meus apartamentos antigos que eu não podia gritar. Que hoje o meu susto é sempre... Sabe, mano? A voz, ela até fica... Muda. Às vezes eu tô até falando, mas na hora do susto... É tipo isso, tá ligado? Se eu fã do Ted, é óbvio que eu dou like toda vez que ele coloca o óculos. Que óculos? Não tem óculos mais. A piada do óculos... Tá vendo como que você bobeou e eu já coloco? E aí você perde o desafio, porque a ideia é você colocar... Ó, não dá pra fazer desafio do óculos do like com esse WhatsApp aqui. Sou fã do Ted, é óbvio que eu só tenho Discord e Reddit por causa dele. Link na descrição, inclusive, tá? Vamos ver como é que tá o nosso Discord, mano. Faz tempo que eu não entro lá, mas eu sei que ele existe ainda. Que tem gente que fica trocando ideia lá, mano. Deixa eu mandar um Everyone aqui no chat 1. O pessoal fica puto que eu mando Everyone, porque toca no cenário de todo mundo. Eu vou meter o louco aqui. Ó, o Ted digitando. Já vem a Maria, já, ó. Ó, o outro falando medo genuíno. Famille, manda um salve pro vídeo aqui. Se não quiser, não manda nada também. Coraçãozinho. Ok, Maria. Ok. Então é assim que as pessoas me respeitam. Não adianta. A Maria falou que não vai mandar, então ninguém tá mandando. Não manda. Gente, não manda. Agora a galera do YouTube manda um salve pra galera do Discord. Manda nos comentários. Salve, família do Discord. E eu vou falar aqui, hein, que vocês mandaram. Não vai me fazer passar vexame aqui, mano. A galera do YouTube mandou um salve pra vocês também. Não vai me fazer passar vergonha em frente à galera aqui, hein. Segue agora. Eu sou fã do Ted e é óbvio que eu peguei as mesmas manias e falas dele. Isso é preocupante. Olha, Nani, eu vou te falar um negócio. Se você quiser procurar um psiquiatra, é bom. Que daí já vai começando a tomar remédio. Porque não dá pra viver assim. Não é legal. Tá? Sou fã do Ted e é óbvio que eu espero ansiosamente as sextas-feiras chegarem. Porque vai ter Memes to Will. De peeeepê. Os Memes to Will, vocês sabem que estão saindo dia sim, dia não. Dia sim, dia não, não. De 15 em 15 dias, né? Semana sim, semana não. E aí hoje, que é uma sexta-feira que não tem Memes to Will, eu tento colocar um vídeo que a gente possa trocar uma ideia. Tipo o Memes to Will. Eu gosto dessa vibe de sexta-feira ser um dia que a gente troca uma ideia que seja um vídeo um pouco mais pessoal. Às vezes eu vou conseguir, às vezes eu não vou. Mas hoje eu consegui. É como se fosse uma sexta-feira com o Ted. Ah, vai tomar na bunda. Sou fã do Ted e é óbvio que quando ele não manda beijo no final eu fico triste. Meu Deus do céu, tá vendo? Olha, o bagulho some daqui, mano. Eu vou esquecer de mandar e vai todo mundo ficar louco da cabeça. É óbvio que eu não tenho dicção boa. Precisa ofender, Beto? Tá todo mundo na moral aqui. Aí vem falar de problemas de dicção. Eu não errei nenhuma vez nesse vídeo. Se eu errei, bota aí, Luan. Mas eu não errei. Sou fã do Ted e é óbvio que eu vou responder tudo o que ele perguntar, mesmo sem ele ouvir. Você já mandou um salve pra galera do Discord? Ah, tá. Tá bom. Mas eu não quero comentário, não. Eu quero que você fale em voz alta. Sim, Ted. Isso. Tô sentindo que você não falou, hein. É óbvio que o almoço barra lavo louça vem do vídeo dele. Não molha o celular, não, mano? Como é que você faz isso? Fiquei curioso agora, hein, Maju? Sou fã do Ted e é óbvio que eu estou esperando foto nova no feed faz muito tempo. Saiu, né, recentemente até uma foto minha com a Trupe. Mas eu preciso postar outra. Tava pensando em postar uma foto, conceito, que eu tirei no ralo da pia do meu banheiro. Olha isso daqui, ó. É esse tipo de foto que eu gosto. Eu não sei se vocês vão se interessar, né? Sou fã do Ted e é óbvio que eu vou falar, pera aí, WhatsApp junto com ele toda vez que o WhatsApp dele apitar. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu vou levando vocês pra mesma loucura que eu, né? O que vai adiantar se falar pra uma notificação parar? Ela não vai parar. Eu sou fã do Ted e é óbvio que eu vou amar tomate pra irritar ele. Quer consertar essa frase? Sou fã do Ted e é óbvio que eu não vou gostar de tomate pra agradar ele. Não seria melhor? Não, né? É assim que vocês me tratam. Eu já tô acostumado. Eu sou fã do Ted e é óbvio que se eu ver alguma coisa de Dragon Ball, eu vou lembrar do Goku careca. Foi citado! Parabéns! Não, eu não vou mais falar com quadros. 2024. Não vou mais falar com coisas inanimadas. Isso não foi erro de dicção, não, Nozinho. Para. Eu sou fã do Ted e é óbvio que eu gosto de sopinha de bolacha. Vocês sabem, né, como é que faz? Vou pedir pro Márcio Nunes fazer um dia, mano, isso daí. Sério. Sou fã do Ted e é óbvio que retribuo o beijinho no final do vídeo. Eita, que o bagulho já sumiu de novo aqui. Puta foda! Sou fã do Ted e é óbvio que eu peguei mania de falar cortando as frases. Eu faço isso? Eu não faço isso. Faço? Ah, entendi, você tá falando do Pupi, Famille, ou tipo, óculos do Lyle, né? Ou tipo, eu preciso colocar pra cima meu microfone. Por que que você faz isso? Sou fã do Ted e é óbvio que eu sinto falta dos vídeos da Trupe. Hum, tá aí uma crítica e um pedido que faz sentido, hein? O que que vocês gostariam de assistir com a Trupe? Porque vocês sabem como é que a gente é, né? A gente fala sobre amor, sobre relacionamento, sobre carinho entre pessoas que se amam. Então, aí o tema, né? Quando a gente se vê de novo, talvez eu fale pra eles pra gente gravar um vídeo. Por que que eu digo talvez? Porque quando a gente se vê, a gente não quer gravar, a gente quer conversar. De vez em quando que a gente grava alguma coisa pro Insta do Cris ou pros stories. Mas geralmente é só loucura, porque a gente é crazy. A gente quer ficar fora das câmeras pra ser crazy. Sou fã do Ted e é óbvio que eu sei sobre a história do espermograma. Caralho, esse desenterroinza. Sou fã do Ted e é óbvio que eu acho engraçado ele passando raiva. Obrigado, tá? Por querer ver o meu bem-estar. Tá bom? Obrigado. Isso é muito bom de se ver. Sou fã do Ted e é óbvio que eu já quis ir pra Ribeirão Preto porque fica perto da minha cidade. Vai lá. Parabéns. Sou fã do Ted e é óbvio que eu já ganhei dele no óculos do Like. Impossível. Agora, por exemplo, você imaginou que eu estaria com o óculos do Like? E agora? Você já imaginou que eu não estaria? Errou, porque eu tô. Entendeu? Então assim, não tem como. Porque a todo momento eu troco. Eu tô de óculos de grau agora. Então eu acho difícil alguém ganhar. É sério, não é de verdade. Eu acho difícil. Sou fã do Ted e é óbvio que eu tenho um ursinho chamado Lucas em homenagem a ele. Que fofinho. Que fofinho, seu urso. Como é que ele é? Ele parece comigo? Como é que é isso? Só pra entender. Que legal, mano. Você pensa... Ah, vai pra puta. Sou fã do Ted e é óbvio que choro no final do vídeo. O quê? Caralho, você tá bem? Você tá bem? Não sei se eu quero causar isso. A pessoa acaba o vídeo meu e começa. Ai. Só amanhã agora? Ai, não aguento. Mais uma que precisa ir pro psiquiatra ali, né, Ana Vitória? Mas não precisa, porque você pode ir lá no canal de games que tem mais vídeo também. Ou você nem precisa ir lá, porque senão você vai chorar mais. Lá vai ter mais vídeos, aí quando eles acabarem você vai chorar. Sou fã do Ted e é óbvio que não importa o assunto do vídeo, eu vou estar assistindo. Eu acho muito bonitinho isso, mano. As pessoas que assistem qualquer coisa que eu faça, porque a pessoa gosta de mim. Tipo o vídeo de hoje, né? O vídeo Tito não tem nada a ver, a Thumb não tem nada a ver. Você nem entendeu nada. Você só clicou... Ai, que bosta. Você só clicou porque você queria me assistir, me ouvir falando, né? E isso é lindo. Eu vou até tomar um gole de energético em sua homenagem. Deixa eu ir embora. Aqui tem muita mais coisas. Só que eu acho que já deu pra entender, né? O porquê que as pessoas são minhas fãs. Apesar de nem gostar muito desse termo fãs, eu prefiro inscritos. Mas é que fã me faz eu me sentir famoso. Eu não sou famoso, eu sou conhecido. Tá bom? Então deixa, eu vou falar nada pro WhatsApp. Eu só vou falar sabe o quê? Tia-ra-la-la-la-la-la. Ih, família, não dá pra chegar. Dá zoom aqui, Lãozinho. Aqui, ó. Pronto.